O Poder Judiciário do Estado da Bahia tem mais de 600 magistrados, quase 8 mil servidores, cerca de 2 mil terceirizados e uma infinidade de colaboradores e jurisdicionados. Está presente em 203 comarcas entre capital e interior, 7 câmaras, cerca de 500 varas, 96 juizados especiais, 7 turmas recursais e 156 centros judiciários de solução de conflitos. Agora imagine toda essa máquina e estrutura no turbilhão da pandemia da Covid-19. O ataque do coronavírus foi em escala mundial, mas o PJBA não mediu esforços para a proteção e saúde de cada integrante do Poder Judiciário, de cada cidadão que precisa dos serviços oferecidos. Foram dias difíceis. Os setores administrativos precisavam de muito foco e dedicação para driblar as adversidades e aprender as lições cotidianamente. Os avanços das tecnologias foram inevitáveis nesse período. O presidente do Poder Judiciário, desembargador Lourival Almeida Trindade, agradeceu na Semana do Servidor o empenho de todos que chamou de heróis em tempos pandêmicos. Parabéns, pois, heroínas e heróis anônimos em suas tarefas diárias, desempenhadas com denodo, mesmo neste cenário lúgubre e sombrio desta terrível pandemia que nos aflige. É verdade, presidente. Profissionais que se dedicam a prestar serviços públicos de maneira cada vez mais cordial, célere e eficiente. Um ano atípico, diferente, mas o empenho, o compromisso e a dedicação foram um alicerce da superação dos próprios limites. O comprometimento, a eficiência e a celeridade foram fundamentais para o alcance de resultados expressivos, que mesmo em regime de teletrabalho, colocaram a Bahia nas manchetes dos jornais e notícias alviçareiras, como diz o presidente Lourival. PJBA ocupa o primeiro lugar entre os tribunais de médio porte na prolação de sentenças durante o período de teletrabalho. PJBA atinge marco de mais de 100 milhões de reais em economia no custeio para o ano de 2020. CNJ reconhece o desempenho do PJBA no cumprimento da meta 1, produtividade e estoque de processos. A segunda onda da Covid-19 volta a crescer e assustar o mundo, mas a prevenção com o uso de máscara e a higiene das mãos podem fazer a diferença. Tudo depende unicamente e exclusivamente de você. Na terceira fase de retomada dos trabalhos, os cuidados e as exigências com os EPIs, equipamentos de proteção individual, foram redobrados no Poder Judiciário da Bahia. O alerta continua. Precisamos cuidar uns dos outros. Isso também é amar e produzir boas vibrações para o planeta e o ano que está chegando. 2020 temos muito o que agradecer. Crescemos juntos, fortalecemos os laços e aprendemos a viver mais uma pandemia com novas oportunidades e chances de mudança nesta jornada que chamamos vida. Perceber que somos uma grande família, onde a compaixão, a paciência, a tolerância, a resiliência podem fazer 2021 ainda melhor. O Poder Judiciário do Estado da Bahia agradece a todos. E aí E aí E aí Tchau, tchau.